19 de julho, palco, Arena Independência, Minas Gerais. O América recebe o esporte na partida dos desesperados. Quem vencesse empurrava o adversário para a parte de baixo da tabela. Nesse jogo, o improvável aconteceu. O que se viu no primeiro tempo foram lances de dois times nervosos. Tentavam, tentavam, mas parece que a técnica por aqui não ajudava muito. Numa partida tensa, com os nervos à flor da pele nos dois lados, a concentração era importante e o jogo poderia ser decidido nos detalhes. Num dos poucos momentos de inspiração do time Leonino, o Meia Gustavo vem da ponta direita, limpa a zaga e manda com a canhota. Mas o goleiro do América estava lá. E assim vimos o fim de um primeiro tempo, onde os dois times apresentaram pouca criatividade, deixando o jogo a desejar. O empate não interessava ninguém. E os dois times voltaram para o segundo tempo em cima, buscando o gol. Mas em meio a tantos erros de passes e jogadas mal trabalhadas, o 0x0 se desenhava, à medida que a partida se encaminhava para o final. Mas quiseram os deuses do futebol que esse dia 19 de julho fosse diferente. E ele veio do banco. Paulinho, Mocelin, quem diria, de vilão a herói. Olha como cheio é o time do esporte. Vem com grande perigo, bola pelo lado esquerdo. O esporte chega. Olha o arremate. Golaço. Foi um lindo, lindo, lindo gol. Olha só. É, meu amigo. E no dia do Improvável Futebol Clube, quem manda em terra de coelho é o leão. De Paulinho, Mocelin.